de prata, exclusivo, inédito, não, porque agora nós vamos até Campo Grande, direto dos estúdios da CBN Campo Grande, opa não, em frente do Ministério Público, porque hoje de manhã foi desencadeada uma operação do Ministério Público e também da Polícia Militar em combate à violência sexual, rapaz, quem tá lá é o Gerson Assoff, já pode ver aí pelo look do rapaz que o clima lá já tava frio, né? Mas vamos primeiro ao destaque aí do Ministério Público. Gerson, bom dia. Bom dia pra você e a todos aí de Três Lagos, foi desencadeada então na manhã desta quinta-feira pelo Ministério Público e pela Polícia Militar a segunda fase da Operação Araceli, essa operação aí que visa cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra indivíduos que praticaram crimes sexuais em crianças e adolescentes aqui de Mato Grosso do Sul. E por que que eu estou aqui agora na frente do Ministério Público? Porque há pouco teve uma coletiva de imprensa aqui, onde as autoridades deram mais detalhes pra nós sobre essa operação. Na manhã desta quinta-feira a gente sabia que 11 mandados de busca e apreensão estavam sendo cumpridos aqui em Campo Grande. E o tenente coronel da Polícia Militar, Wellington Kempel, disse que dos 11, seis mandados já foram cumpridos e outros cinco ainda estão, os policiais ainda estão cumprindo as diligências nas ruas aqui de Campo Grande. Desses seis mandados, nenhum dos presos teve resistência, todos aceitaram a prisão de forma pacata, então nada demais durante as prisões. Já sobre a operação em si, o promotor de justiça do Ministério Público, Marcos Alex Vera, disse que o número de medidas protetivas contra crianças e adolescentes aumentou muito do ano passado pra cá. No ano passado foram cerca de 200 mandados durante o ano inteiro e neste ano, só até o mês de maio, já foram mais de 400 mandados de medidas protetivas para crianças e adolescentes aqui de Mato Grosso do Sul. Ele disse que os números estão aumentando muito, que Mato Grosso do Sul, nesse momento, está vivendo aí uma epidemia de violência sexual, nas palavras do promotor de justiça. Então, é um assunto bastante importante. Ele disse também que não só o número de casos aumentou, como também o número de notificações. As pessoas estão notificando mais a polícia, estão fazendo mais essas denúncias, justamente também por conta do caso da menina Sofia, que nós acompanhamos aqui em Campo Grande. Então, um assunto bastante importante, os policiais seguem aqui nas ruas de Campo Grande, cumprindo as diligências, ainda cinco mandados de busca e apreensão para indivíduos que cometeram crimes sexuais aqui em Campo Grande. Que coisa, que coisa, hein Gerson? Rapaz, olha só as palavras do promotor. Atenção, epidemia para violência sexual contra crianças e adolescentes. E no meio dessas prisões aí, ô Gerson, desses mandados aí, até um idoso de 79 anos foi preso, hein rapaz? Que coisa, hein? Ô Gerson, vamos mudar de assunto, aproveitar que você tá na área... Desculpa, diretor, eu perdi o áudio do Gerson. Eu também. Eu ouvi você dizendo aí, Israel, sobre a idade de um dos presos, o tenente coronel da polícia militar, ele disse que as idades são variadas, mas elas circulam aí de 35 a 60 anos e são sempre pessoas próximas da família que infelizmente acabam cometendo esses crimes. Que triste, hein? Muito triste isso. Pessoas que é do ciclo familiar, que tinham, que tem a responsabilidade de proteger, de educar, de amar, vai lá e comete essa canalice. Gente, a violência sexual contra a criança e o adolescente, ela é cruel demais, é... Nossa! Porque o adulto que tá próximo, ele tem a responsabilidade, independente se é tio, se é padrasto, se é avô, o homem ali tem a responsabilidade de educar, proteger e amar. Aí vai o canário lá cometer esse crime. Que coisa. Vamos mudar um pouco de assunto, Gerson, pode deixar um pouco mais leve, afinal de contas é quinta-feira. Vamos falar do clima aí que eu tô vendo você de agasalho. Tá frio aí em Campo Grande? Já esfriou aí na capital? Se eu fosse ir aqui na capital, viu? Quando eu saí de casa, lá pelas sete horas da manhã, tava 20 graus aqui em Campo Grande e agora já solzão lá em cima, 24 graus, mas ainda tô de casaco, porque como você disse, né? Tem que manter o estilo também um pouquinho, Zé. Então, pra participar com vocês em Três Lagoas aí, tô passando um pouco de calor, um casaco com estilo pra fazer a participação pra vocês aí. Eu falo que esse garoto aqui tem futuro, gente. Isso aqui tem futuro. Já falei mil vezes, ó. Siga ele nas redes sociais para mais dicas de comportamento e de como se manter elegante. Gerson, obrigado, meu amigo. Bom trabalho pra você aí no Ministério Público. Amanhã você volta aí com mais informação direto da capital. Sigo por aqui. Mais detalhes e informações dessa operação vão estar disponíveis lá no nosso portal RCN67. Bom trabalho pra vocês por aí. Muito bem.